A já no mês de novembro, concretamente nos meados, que muitos alunos do ensino primário a nível do país vão se submeter aos exames da quinta e sétima classes. E como forma de preparar bem os alunos, professores de algumas escolas primárias recorrem-se a resoluções dos exames dos anos anteriores. A professora Serafina, de uma das escolas primárias da cidade, disse como está a decorrer a preparação na sua turma e falou também da importância dos exames anteriores. A preparação dos exames da quinta classe, nós optamos por recolher os exames anteriores. Os exames de 2006, 2007, 2008, inclusive os exames do ano passado. E qual é o sistema que nós usamos? Em cada período, em cada tempo de aula, nós disponibilizamos de um tempo para distribuirmos esses exames. A escola mandou fotocopiar e, como exemplo deste exame de ciências naturais, nós distribuímos as crianças. E, de uma forma de refazer uma revisão, nós primeiro fazemos recapitulação. Pedimos às crianças lerem os exercícios e, por cada capítulo de cada exercício, nós fizemos relembrar às crianças o que aprendemos. E como será que estes pequenos se estão a preparar para os exames? Neste ano, estou a preparar para o seu exame, para eu poder responder corretamente. Também a pessoa deu os exames para nós, para nós, nas nossas casas. Poderia, quando chegar o dia do exame, nós estamos preparados. Eu acho que para ter feito e estar melhor preparada deste ano, eu primeiro vejo pelas minhas notas e pelas minhas médias que vão correndo muito bem. E, aqui no exame, na preparação do exame, está sendo muito fácil para mim, porque eu estou a ver que são coisas que eu estudei e que eu também ensaio em casa. Eu me preparo muito bem, sim. Como a professora deu os exames para nós resolvermos em casa, sim. Eu, no primeiro dia que o professor estudeu os exames, eu cheguei em casa, tirei e comecei a me preparar. Todos os dias, quando eu acordo de manhã, vou escolar os dentes, vou matabichar e depois começo a rever a matéria. E qual seria a importância da resolução dos exames anteriores? Os exames são importantes para nos ajudar a lembrar o que nós já estudamos durante os anos passados. Eu acho que para ter feito e estar melhor preparada deste ano, eu primeiro vejo pelas minhas notas e pelas minhas médias que vão correndo muito bem. E, aqui no exame, na preparação do exame, está sendo muito fácil para mim, porque eu estou a ver que são coisas que eu estudei e que eu também ensaio em casa. É bom estudar aquilo que o seu professor dá para ir estudar lá no exame, para chegar lá no exame com essa dúvida que ensinaram aqui na escola. Por fim, os professores Samuel e Serafina deixaram um conselho para os alunos que se vão submeter aos exames. Devem se empenhar muito, rever a matéria em casa. Os pais também devem fazer parte deste processo, dando tempo aos seus filhos para eles poderem se preparar. Só dizer às crianças para continuar a resolver os exercícios que nós demos dos exames anteriores, os exercícios das avaliações que realizaram durante o ano, e como uma forma de preparar, assim vai dar para lembrar dos conteúdos aprendidos durante o ano.